Oi pessoal, aqui é o Ribe Neto e nós estamos em mais um vídeo para o Blogging Instante. Hoje eu começo a postar aqui no canal vídeos especiais de Natal desse ano de 2015. Sim, foi isso mesmo que vocês escutaram. E lá vamos nós! Eu estou cheio de ideias para vídeos especiais aqui na cabeça. Então eu resolvi começar a postar a partir do dia 21 de novembro, que é quando se começa a arrumar as casas. Então para entrar já no clima de final do ano, que hoje eu venho aqui recomendar para vocês, quatro livros de Natal para se ler durante essa época, já para entrar no clima, quatro livros que eu gosto bastante e que eu quero partilhar com vocês. Bom, a primeira dica é bem clichêzenta, mas eu gosto muito, muito dessa antologia, que é Deixe a Neve Cair, do John Green, da Maui Johnson e da Lauren Millicott, lançado por aqui pela Editora Roco Jovens Leitores. E é uma antologia contemporânea à jovem adulta que se passa no Natal. As três histórias, elas são intercaladas, elas se passam numa mesma cidade. Os personagens de cada história se conhecem e a linha do tempo delas vão se intercalando com o decorrer de cada história. Eu amo a história da Maui Johnson, eu gostei bastante da Lauren Millicott. A do John Green foi bem filler. Mas a da Maui Johnson e a da Maui Millicott super compensam. É uma antologia super, super, super fofinha. Eu li no fim de ano de 2013 e eu adorei, foi muito, muito, muito gostoso. Então eu não poderia deixar de recomendar para vocês, deixar a neve cair. O segundo livro que eu venho recomendar aqui para vocês faz parte de uma série, que é O Presente da Princesa, da Maggie Cabot, que é um livro meio da série O Diário da Princesa e que conta o primeiro Natal da Mia Thermopolis em Genova. Eu li esse livro em uma viagem de ônibus, era final de ano também. Se você pelo menos conhece o filme O Diário da Princesa, você consegue ler esse livro meio super de boa. É uma história super engraçada e é adorável, super sensacional, super, super recomendo O Presente da Princesa para se ler. Até mesmo na noite de Natal, assim, depois que você fez a ceia, abriu os presentes e está na cama não conseguindo dormir. Então dá para super de ler na cama, super rápido. É muito, muito, muito gostoso ler esse livro aqui na época de Natal. E a terceira dica desse nosso Eu Recomendo é um livro bem Sessão da Tarde, que eu li no ano passado, mas eu curti bastante, porque eu acho que essa época do ano não pede muito livro, sabe? Pesado. Que é Uma Chance para Recomeçar, da Lisa Cleipas, lançado no ano passado pela editora Novo Conceito. Ele é bem fininho e ele se passa mais ou menos na época das festas, desde a Ação de Graças lá nos Estados Unidos até a época de Natal, Ano Novo. Ele conta a história de um solteirão que vai acabar tendo a guarda da sobrinha dele, a irmã dele morreu, ele acaba tendo a guarda da sua sobrinha. E nesse meio tempo ele acaba conhecendo uma dona de uma fábrica de banquedos. Então é lógico, vai rolar esse interesse amoroso entre o Mark e a Molly, se eu não me engano. Não, Maggie. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Mas é um livro muito, muito, muito rápido de se lido, muito gostoso, muito fofinho. E é perfeito pra essa época do ano. Como eu disse, é uma história bem Sessão da Tarde mesmo, mas é adorável. Então super recomendo pra vocês lerem Uma Chance para Recomeçar, da Lisa Cleipas. Outro livro que eu li no ano passado e que eu gostei bastante foi O Presente do Meu Grande Amor, organizado pela Stephanie Parkes, lançado por aqui pela Editora Intrínseca. É também uma antologia de Natal, mas nesse caso, cada conto é uma história diferente. Tem muita, muita, muita história sensacional nesse livro. Algumas únicas que eu me perguntei o que estão fazendo aqui é a da Kelly Link, que foi completamente What the Fuck, e da Elaine Taylor, a autora de Feita de Fumaça e Osso, que fecha a antologia como uma história que... Bem, não deveria estar na antologia. What the fuck? Mas as outras 10 histórias são sensacionais, elas variam de bom a ótimo, e... Sério, alguns de meus autores favoritos estão presentes nessa antologia. E eles não me decepcionaram, graças a Deus. Eu li esse livro na última semana do ano, na última semana de 2014, e eu pretendo reler alguns desses contos. Então sério, se vocês quiserem ler, super, super, super recomendo O Presente do Meu Grande Amor, organizado pela Stephanie Perkins. Bom pessoal, essas foram as minhas dicas para esse nosso Eu Recomendo especial de final do ano. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo em gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo na minha estante e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na casa de informações. Você tem alguma dica de livro especial para dar para mim, ou para compartilhar com todo mundo? Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu quero muito ter algumas novidades para ler nesse final de ano. Eu espero de verdade que tenham gostado desse nosso especial. Pois aqui foi o Henrique Neto para mais um vídeo do blog do Anistante. Tchau pessoal e até o nosso próximo encontro.